Meu Deus, tá muito quente hoje, caraca, bicho, que noite quente que vai fazer, meu Deus do céu. Vou ter que tomar outro banho, acabei de tomar um banho, vou ter que tomar outro, senão eu não vou conseguir dormir. Tá muito quente hoje. Calor da desgraça! Fala, galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nebola, aquele que não te enrola, trazendo mais uma vez YTPBR, dessa vez o tão esperado YTPBR Funk School Musical, Funqueiros no Verão, Funk School Musical 2, lá do canal do Ionelli. E eu confesso pra você que esse se tornou um dos Puppers mais esperados por mim. Não só pelo fato de eu ter ficado orgulhoso e feliz de pela primeira vez ter aparecido em um YTPBR, né? Eu fico feliz porque a gente tá fazendo YTPBR há quase um ano aqui no canal. E também fiquei muito feliz porque eu fui citado simplesmente por um dos maiores Puppers da atualidade, na minha opinião. Eu não tô puxando o saco do cara, não. Ele realmente, pra mim, é um dos melhores Puppers da atualidade. O cara é um visionário. O cara conseguiu fazer com que uma coisa tão ruim, tão porcaria como o Funk, não só ficasse audível, como também ficasse bom. O cara achou o contexto perfeito onde se colocar o Funk. É no humor. Esse cara é foda. Nosso maior problema é levar o Funk a sério. E o cara conseguiu colocar o Funk no contexto perfeito, que é o contexto humorístico. A gente vai assistir esse vídeo, mas antes você já sabe, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. Esse é o momento pra você deixar o seu like. Você clicar aí na tela, clica na tela e vai aparecer um sinal fazendo assim, ó. Você clica nele antes da gente começar esse vídeo, porque é muito importante pra que o vídeo seja realmente sugerido pelo YouTube. Pra que esse vídeo seja sugerido pra outras pessoas, o vídeo precisa atingir um certo número de cliques, de gostês. Pra que esse vídeo comece a ser divulgado pra outras pessoas, o YouTube trabalha assim. Infelizmente, a gente é obrigado a pedir o like. Não só isso, como também peço a você que se inscreva lá no canal do Ionelli, que é um dos melhores canais de humor aqui do YouTube, sem sombra de dúvida. Um dos melhores. Eu gosto muito a saga Dementes, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti. É muito bom, inclusive eu tava assistindo esse final de semana, até coloquei uma postagem aqui. Fui notado mais uma vez pelo Ionelli, que é um cara muito bacana, que é um cara gente fina pra caramba. Agradeço muito a atenção que ele dá pra gente aqui. Enquanto tem gente que não gosta que a gente reaja aos YTPBR, o cara dá uma moral do caramba pra gente. E isso realmente me deixa muito feliz. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, galerinha. Tá na Disney, filho da puta. Tô sentindo esse áudio. Foder é sensacional. Então permitam que eu fique pelada. Ele gosta. Olha eu aí, ó. Porque eu vou fazer um boquete de voz. Refletindo cada Dementes. Sim, Jorge. Será que é o... Eu me vazou desde que eu tinha a sua idade. Mas eu me lembro de cada pele dele, o mágico do meu bocetão. Hum, que de nojo. A tua mãe... Aquela vagabunda... A tua mãe é aquela velha loja... A tua mãe é aquela velha loja... Que porra é essa? Eu preciso de féria, féria... Que porra é essa? Féria... R-O-L-A... Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho. Caralho. Que porra é essa? Miranha. Safada. Chamo por mim o night zap para poder entrar na rua. Eu tô com outro. Safada. Vem que eu vou te cacau- Vai, vai! Lindo dentro. Eu também vou te ensinar umas manobras gay Ah, e primeiros socorros pra eu poder remendar um cu ainda depois Ah, dá um tempo Transtorno bipolar e esquizofrenia Esquizofrenia, acaba com a Essa foi sua introdução E aí, estamos arrumando com são daqueles aqui em Albuquerque Pra aquela galera que adora andar bem fundo, respirem bem alto Senhorita Eve, bem vindo ao Triângulo das Bermudas Eu vou morrer Ah, você arruma uma sombra pro meu c**o? Nem quero Funda-se E aí, bicha Garotas? A preguiça é o lugar de sempre, senhorita Eva E graças ao vagino da sua mãe eu fui promovido Sai daqui! E aí, qual é o tema do Xoxo? O Xoxo? Quem é você? Foi um ano Bosta Tem pica mole pro corpo nu Cala a boca Tô falando Desculpe A escola foi invadida por funkeiros Chocando Eu tô chocada Sou obrigado a falar Os funkeiros são uma p*** É verdade Verdade Não, garoto O que passa na cabeça dela? É hoje, clã Cadê o link? Ana Ju, Ju, Ju De cara, velho O que você tá fazendo aqui? Eu sou a nova safa Porra, que desgraça Eu não conheço quem é safa Deveria saber? Não Já avisei que vai dar merda isso Mamãe, não ouvi o que eu acabei de dizer São surta E como vai, meu garoto? Bursinho Oh, meu Deus, que fedor Senhorita, você Me disseram que você é uma apadia É verdade Prove Fudeu Gostaria de uma Na verdade, não Ai, que cheiro de p*** Quem usou banheiro deve tá com o podre Podre tá a sua buceta Tchau, tchau, tchau Tem demência? Tô começando a sentir falta da senhora Pelada Eu tô ficando maluco Eu tô louco Não, qual é? Tem três refeições de... Ovo mole Você destruiu o meu ovo Eu fui cozinhar um ovo Mais dentro de pintinho Já pensou ser fuzinho Com um pinto lá dentro Que pintão Cozinho Depois a gente vai relaxar Eu vou fazer uma comidinha pra vocês Mas eu não resisto Vamos dar um curto E aí tava no trailer E aí tava no trailer Chega! Bem louco Me concede essa dança? É claro que sim Então vamos Bom dia pra todo mundo Bom dia Bom dia o caralho E o que é que você estava tocando? Ciririca Sabe eu tô muito aceitada E eu tenho que chutar o cu de vocês A minha carreira de atua porno terminou Mentira Pornozinho do bom Essa é evangélica Eita Você quer relaxar né Vai ver o que é um macho Gabriela Jantar hoje à noite E depois Tainha, vinho E muito seco Ah vai que embora Com a camisa Papai por que não deixa o Troy Dar uma chupada É eu já vi ele Bastando palquete Eu acho que eu teria muito interesse Nele Eu tinha que estar preocupado por o Daco Hum É mesmo? O que você acha? Bom É 110 até o buraco Uma leve descida A grama alta Sai Com um garoto de programa Ai Dá um tempo aí Dá um tempo aí Dá um tempo aí Você já tentou se montar Ah isso é bem mais difícil Conseguir aplausos Eu não tô falando de aplausos Eu tô falando de aplausos Calado Levantem o Juju Girem o Juju Então será que mais tarde Dá pra gente Fuder Você sabe que eu não posso Eu vou te fuder Como é que é Tem uma vaga de assistente De bater por tetas Ai que lindo cara Eu estou nervoso Não se preocupe Apenas mostre a bola E se abaixe Legal Meu Deus Mas é claro Com prudência Que alegria Uau Deus parabéns A chave do seu carrinho Oi São as nossas férias Lembram A gente não resolveu O que fazer Seruga Seria legal Ai eu adoro A gente não sabe Mas ele sabe Se quiser Dá o rabo Pega uma boca Mas eu não gosto De você Gostoso Vamos Manda logo Essa série Tá vendo Tá sensacional Vou ter quétil Mostrada E só Paz Maria Como você Gostosa Nossa Eu não vou mal Mas que pau grande é esse Dá açugada Olha Eu sei que todo mundo Me acha um capaço Com certeza Joga na piscina Joga É curva Bebe da leve comigo Vai Eu não estou muito Acostumado Com esse lance De shot Seis Cinco Sete Cinco Gostosa Pelada Que diabos Que busca é essa Sou mulher Sou putinha Oh Maga Eu não procurei Atenção foi minha Eu tenho meu Trabalho E você E você Também Tem o seu Então Relaxa E goze Cai molho Na sua Clique Alguém Já sai Correndo Pra chupar E você Não faria A mesma Coisa Eu faço Alguém Como você Eu acho Que não Eu não tirei No meu Cução Ai que delícia Olha Você não precisa Pensar em nós Mas pensar no Parar um duro Que seu irmão Chupou Ah que isso É pobre Eu vou embora Mas é melhor Você ficar longe De mim Senão te mato Viu safada Garotas Ai caralho Para ninguém aguenta mais Ai meu amor Tudo bem Pode ir em frente Vai transar com seus italianos E isso Eu só fiz tudo aquilo Pra conseguir a bolsa Não, vai Chupiu Chupiu Nem todo mundo tem Tentei Vim a chupar E até Sambrei Olha para trás Cai de manhã Tu nunca viu Meu pinto Ele é moçã Enquanto viu Meu pinto Ex-feet Agora sei Que tu é Ganhei Oxô 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 O churrasco Tá pronto Eu acho que eu tô comendo Fui demais Oxô Tá pronto Eu quero chupar Um chup Chup Sua peixada Os caras Podem ter razão Vai ver que eu virei Um sapão Nossa Que sanas Tá tudo bem O Ryan Vai ajudando Já Vai arruin E Toma Toma Esse é o menino Que dá o cu Picho Pirulê Vim lá Meu maldia Caraca E agora Retina E seus Espeadores Espelho Espelho Pieda de fora Quem é Feia Eu quero furumar Então vamos Trampar Joy.1 Eu não vou comer Sua bundinho Não Oxê Eu tava brigando Com ele Morre E agora O prêmio Estrela Facilissa Vai Para o Caridado Foi de empreendeiro O melhor do Rio Receba Bem-vindo Mais um dia Mais um dia triste E pego outra vez Pensou Desenrola Bote Joga de latim Solta aquele beat Que gostos Que gostosinho Acabou? Acabou? Pós-credito De necessário Agora acabou Cara Maravilhoso Fantástico Eu disse Que eu não esperava Menos Que uma obra De arte Parabéns ao Ionelli Cara Tá muito Boa Esse vídeo Eu vou te falar Cincronia Perfeita Qualidade Nas piadas Os memes Colocados Na hora certa Tem meme Tem meme Para qual eu sou fraco Tipo Aquele meme Do Arreia 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 Mano Cara Aquele meme Do Tapita Sabe qual é o meme Do Tapita? Esse daí Cara Esse meme Não tem como Tem meme Que eu vejo É automático Eu ri E o cara Parece que juntou Todos Só no Pup Cara Eu pensei Eu com certeza Vou ter que se Eu com certeza Vou ter que ver Esse vídeo Várias vezes Para poder pegar Todas as piadas Como sempre Eu vejo Porque é muita Piada E a gente rindo Tem hora que a gente Perde algumas piadas Por isso que é importante A gente assistir E reassistir Várias vezes É importante também Você ir lá no canal Do Ionelli Assistir de lá Parabéns cara Mais uma vez Um vídeo de qualidade Perfeito Sensacional Gostei Muito mesmo Da saga Funk School Musical E espero Funk School Musical 3 Viu Assim como teve Dementia 3 Tem que ter Funk School Musical 3 Por favor É muito bom O cara conseguiu Pegar o funk Que é uma bosta Rascou o musical Que é uma outra bosta E fez uma obra de arte Perfeita Em formato de YTPBR Por isso que eu falo A vocês YTPBR Faz tudo ficar melhor Pega uma coisa ruim Transforma em bom Pega uma coisa boa E transforma em uma coisa Melhor ainda Por isso que eu amo YTPBR Tá bom Se inscreve Que nós estamos chegando A mil inscritos Ativa as notificações Um beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco E até daqui a pouco Um beijo no cérebro E até daqui a pouco E até daqui a pouco